Depois do espetáculo, Rui Iglesias pousou para fotos junto às bailarinas e foi apresentado ao cantor pernambucano Reginaldo Rossi, que confessou ser fã do cantor espanhol. Eu sou fã macaco do edutório do Iglesias e é uma escola, eu canto canções do Iglesias nos shows e é uma honra, um prazer maravilhoso estar com esse pessoal todo. Obrigado. E vê-lo. Muito bem. E como é encontrar um músico e cantor romântico aqui do Nordeste? Ele canta melhor que mim. Meu cabelo é melhor que Deus. Mas à noite reservava outra surpresa para os hóspedes do hotel, que terminaram assistindo a um show que não estava no programa. Que me lembro de trás do espetáculo, que eu vou levar, que eu vou levar, que eu vou levar, já. Me diga, liberdade, o que sentes comigo? Se eu sou teu amante ou apenas amigo? Quero me convencer se ficou, já nem sei. Alguma coisa boa do amor que eu te dei. Me diga se mentias quando me... Dizendo.